Abertura Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro. O programa de hoje é muito especial. Vamos falar sobre o milênio, baseado em Apocalipse capítulo 20 e, claro, em outras partes da Bíblia. Antes, porém, quero lembrá-lo que nós temos um curso bíblico especial. Agora estamos preparando em DVD para você receber em sua casa, inteiramente grátis. Então liga para cá, mande o seu e-mail a arenadofuturo, arroba, profecias.com.br E você também pode navegar em nosso blog, na internet. É só entrar no site da Novo Tempo, novotempo.org.br barra a arena do futuro. E ali você terá vídeos e materiais em geral para o seu crescimento espiritual. Você está convidado agora a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo no livro de Apocalipse. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. A base do nosso programa de hoje está aqui, nesses três versículos. Mas não é somente esses três. Existem outros versículos que nós vamos ler. Mas é importante responder a seguinte pergunta. O milênio começa quando? Ou começará quando? Resposta. O milênio vai começar quando Jesus voltar. No dia da volta de Cristo, começa a contagem do milênio. Segunda coisa. Os mil anos de Apocalipse 20 não são proféticos. São literais. Mil anos mesmo. Terceiro ponto. Se o milênio começa na volta de Cristo, quando terminar o milênio, qual será o grande acontecimento no final dele? O grande acontecimento no final do milênio está aqui, em Apocalipse 20, ou melhor, Apocalipse 21, versículo 1. Está escrito. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Agora, versículo 2. Ou seja, o final do milênio será com a descida da nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade de ouro, feita pelo nosso querido Deus. Então, dois grandes acontecimentos marcam o início e o final do milênio. A volta de Cristo e a descida da cidade santa, a nova Jerusalém. Agora vem outra pergunta. O que ocorrerá durante o milênio? Antes, durante e depois do milênio? É o que vamos ver neste momento. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5, versos 28 e 29. Está aqui, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis isto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Esses dois versículos apresentam a nós duas grandes ressurreições. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Quando ocorrerá a ressurreição dos justos? Vamos ver a resposta em 1ª aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Especialmente o versículo 17, que diz assim, aliás, o 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, quem vai ressuscitar primeiro? Os que morreram em Cristo, os que morreram fiéis. E quando ocorrerá isso? No dia da volta de Jesus, ou seja, no início do milênio. Então, no início dos mil anos, haverá a ressurreição dos justos, dos servos de Deus. E agora vem a outra pergunta, aqueles que são ímpios, que morreram perdidos, ressuscitarão quando? Vamos ver o que diz Apocalipse 20, versículo 5, Apocalipse 20, 20, está aqui. Veja o que diz o verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Ouviu? Até que se completassem os mil anos. Ou seja, haverá um período de mil anos entre a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é na volta de Cristo, a segunda depois do milênio. Há, com certeza, diferenças, muitas diferenças entre uma e outra ressurreição. Vou dar aqui um exemplo. Imagine que uma pessoa morreu firme na fé, só que essa pessoa não tinha um braço, por exemplo. Não tinha um braço. Perdeu o braço no trabalho, sofreu um acidente, perdeu o braço esquerdo. Só que essa pessoa era fiel a Deus e morreu firme na fé, porém, sem o braço. Quando Jesus voltar no início do milênio e ressuscitar esse servo de Deus, que não tinha um braço, eu pergunto, ele ressuscita sem o braço ou com o braço? O que você acha? Claro, até o nosso câmera que está respondendo, perfeito. Ele ressuscita com o braço, perfeito. Se ele morreu sem um dedo, ressuscita com o dedo. Se morreu com câncer, ressuscita perfeito, sem doença nenhuma. Se morreu calvo, entendeu? Carequinha. Ainda não cheguei lá, né? Mas eu estou vendo aqui alguns que já estão chegando lá. E você em casa? Se você, uma pessoa morrer calva, careca, e morreu firme na fé, ressuscita perfeito. Cabelo normal. Se uma pessoa morreu, por exemplo, com algum outro problema de saúde, diabetes, entendeu? Usando óculos, não enxerga direito, aquela coisa toda, mas morreu firme na fé, ressuscitará perfeita. Imagine alguém que tenha ido a óbito, desceu a sepultura e pesava 200 quilos, por exemplo. Sabe aquela pessoa extremamente obesa? Mas se essa pessoa morreu firme na fé, com Deus, ela ressuscitará sem nenhum tipo de obesidade. Ressuscitará transformada. É o que diz a Bíblia. Ou seja, no dia da volta de Cristo, a ressurreição dos justos será algo extraordinário. As sepulturas irão se abrir, o filhinho vai reencontrar a mamãe, a mulher, o marido, as famílias irão se reencontrar. Será um dia tão extraordinário, mas tão extraordinário, que quase não dá para descrever, o que eu quero deixar bem claro aqui é que a ressurreição dos justos ocorrerá no início do milênio, no dia da volta de Cristo, e os justos ressuscitarão perfeitos. Amém? Louvado seja Deus por isso. Mas não é só isso, não. Tem mais. Falando da ressurreição dos justos, falando da grande ressurreição que ocorrerá na volta de Cristo, no início do milênio, veja o que diz Paulo aos Coríntios. 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos pegar aqui, capítulo 15. Esse texto é muito lindo. Esse aqui é um dos meus preferidos. 1ª Coríntios 15. Vamos ver os versos 50 em diante. Eu vou lendo, vou parando, a gente vai conversando. Abriu a Bíblia já? 1ª Coríntios 15, de 50 em diante. Isso é emocionante. Toca o coração da gente. Vamos lá? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. O que é isso? Isso quer dizer que esta carne aqui, esta carne e esse sangue que eu tenho hoje, realmente não podem entrar no céu. Por isso, para entrar no céu, eu tenho que ser transformado. Transformado fisicamente, Deus vai fazer uma transformação geral. Porque esta minha carne e esse meu sangue tem a contaminação do pecado. Assim como acontece com todas as pessoas. Então, haverá uma transformação, um milagre, para que nós possamos herdar o reino dos céus. Agora, o 51. Eis que vos digo um mistério. Um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Oh, bênção. Como diz o Pentecostal, oh, glória. Que maravilha. Olha agora o versículo 52. Num momento. Atenção, senhores. Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Eu não sei você, mas eu me empolgo, né? Eu me empolgo. Porque isso aqui é maravilhoso. Você viu? Num momento. Num abrir e fechar de olhos. Olha, só falando com você aqui, eu já abri e fechei os olhos várias vezes. Eu tenho um amigo. E ele deve estar assistindo o programa. Ele mora em Manaus. Não é você não, viu Alex? Mas nós temos um amigo. Aliás, chama Alex. Também chama Alex. Mas não é o Alex da Novo Tempo. É um Alex que mora em Manaus. Esse Alex é gordo. Eu posso falar porque ele é meu amigo. Ele é bem gordo. Mas uma pessoa extraordinária. Um coração maravilhoso. Um servo de Deus. E sabe o que o Alex diz? Ele diz assim, rapaz, eu não estou muito preocupado, não. Porque quando Jesus voltar, eu serei transformado num abrir e fechar de olhos. Aí ele diz assim, mas no meu caso, Jesus vai ter que abrir e fechar os olhos várias vezes. Porque eu sou bem forte, bem gordinho. É uma brincadeira que ele fez. A gente também brinca de vez em quando. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas a verdade, a verdade bíblica é que Jesus deixa bem claro aqui em 1 Coríntios. que no momento do abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Louvado seja Deus por isso. O texto continua. Vamos agora para o verso 53. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que esse corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, hoje nós não somos imortais, mas um dia nós seremos imortais. Quando Cristo voltar, no início do milênio. Você entendeu isso, né? O milênio vai começar. Então, os que morreram em Cristo ressuscitam, são transformados e serão levados para o reino dos céus. Deus seja louvado. Agora, os ímpios que já morreram, eles também ressuscitarão. Só que depois de mil anos, como eu li em Apocalipse 20, verso 5. E com uma diferença muito grande. Por exemplo, se uma pessoa morreu sem o braço, mas morreu longe de Deus, morreu no pecado, morreu perdida. Depois do milênio, ela vai ressuscitar? Claro que vai. Mas com o braço ou sem o braço? O que você acha? A pessoa morreu perdida, morreu longe de Deus. Ressuscita com o braço ou sem o braço? Sem o braço. Do jeito que morreu. Se a pessoa morreu com AIDS, por exemplo. Morreu com problema, doença da AIDS. Ela ressuscita sem AIDS ou com AIDS? Ressuscita doente, do jeito que morreu. Ou seja, não há motivo para que essa pessoa seja curada. Uma vez que ela morreu perdida. Uma vez que morreu longe de Deus. Uma vez que morreu totalmente fora dos princípios da palavra. E por que essa pessoa ressuscitará do jeito que morreu? Porque depois do milênio, quando esta pessoa ressuscitar, ela vai ressuscitar para receber a recompensa final. Para receber o juízo de execução. Ou seja, para receber a condenação final. É para isso. Por esta razão, ela não precisa ressuscitar transformada. Uma vez que ela será totalmente exterminada com o fogo e o enxofre, como diz a palavra de Deus. Você entendeu, então, o início e o final do milênio. Entendeu sobre a primeira e a segunda ressurreição. Entendemos os detalhes. E agora vamos entrar na outra parte do estudo do milênio. O que vai acontecer com Satanás quando iniciar o milênio? A Bíblia já nos mostrou em Apocalipse 20, verso 2. Ele será lançado no abismo. Vamos ver, mais uma vez, Apocalipse 20, verso 2. Diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E o prendeu por mil anos. Mil anos. Verso 3. Lançou-o no abismo. Notem, Satanás será preso, amarrado, claro que por circunstâncias, e ficará preso por mil anos. E a Bíblia diz, lançou-o no abismo. No abismo? Onde é esse abismo? O que significa esse abismo? Veja o que diz a Bíblia. Vamos para Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Aqui está, Gênesis 1, versículo 2. Versículos 1, 2 e 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. Você percebeu no versículo 2? Diz a Bíblia. E a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O que é o abismo? O abismo aqui em Gênesis é o mesmo abismo lá em Apocalipse. A palavra hebraica é a mesma. Ou seja, quando Apocalipse 20, verso 2 e verso 3, dizem assim, que Satanás será lançado no abismo, quer dizer, Satanás será lançado na terra, no planeta terra. Ele vai ficar aqui na terra durante mil anos, vagueando para lá e para cá, e pelas circunstâncias estará preso, porque não terá ninguém para tentar. Nesse primeiro bloco, nós analisamos o início, o final do milênio, as duas ressurreições, os detalhes das duas ressurreições. Nós vamos fazer um intervalo agora e depois do intervalo, no segundo bloco, nós vamos saber o que ocorrerá durante o milênio. Eu tenho certeza que esse estudo vai aproximar você muito mais de Deus e vai levá-lo a uma decisão mais íntima e mais séria com o nosso querido Jesus. Deus te abençoe, aproveite esse momento, liga para cá, mande o seu e-mail e já já eu volto com todos vocês. Obrigado.